Boa tarde, o Grupo do Sarau Poético. Um prazer, é a minha primeira vez. Então eu vou começar, aproveitando que eu estou no Maranhão, homenageando um professor diplomata e também poeta, Raimundo Correia, que eu fui conhecê-lo através do meu avô, o pai da Liginha. A cavalgada A lua banha a solitária estrada Silêncio Mas além, confuso e branco, o som longínquo Vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando E as trompas a soar vão agitando O remanso da noite embalsamada E o bosque estala, move-se, estremece Da cavalgada o estrépito que aumenta Perde-se após no centro da montanha E o silêncio outra vez soturno desce E a límpita, sem mácula, alvacenta A lua, a estrada solitária banha Sinfonias de 1883 E vou encerrar com uma outra dele Também sinfonias de 1883 Amor e vida Esconde minha alma no íntimo No íntimo, oprimida Este amor infeliz, como se fora Um crime aos olhos dessa Que ela adora Dessa que, crendo-o Crera-se ofendida A crua e rija a lâmina homicida Do seu desdém Vara-me o peito Embora que o amor Que cresce nele E nele mora Só findará Quando findar minha vida Ó meu amor Como no mar profundo Achaste em mim Teu álgido Teu fundo Teu derradeiro Teu feral abrigo E qual do rei de Tule A taça de ouro Ó meu saco Ó meu único tesouro Ó meu amor Tu morrerás comigo